contínua. E nós falamos que o fio vermelho tem sempre 12 volts e o vermelho 5 volts. Então, esse é um dos processos, o processo químico pode ser através de baterias, que a gente viu, e o processo de baterias e o processo de retificação e filtragem é as fontes de alimentações, onde a gente vai ter nas televisões, nos ar-condicionados, nos modernos, nos no-breaks, nos todos os equipamentos. Correto? Veja só. Então, quando ele diz circuito eletrônico, estamos falando que transforma a tensão alternada em contínua no processo de mudança, que é um circuito. E o principal componente que muda a tensão alternada para a contínua é o diodo retificador que nós vamos apresentar em seguida. Então, observem aqui. Quando a gente fala de tensão alternada, ela é a tensão alternada senoidal, essa presente na nossa rede elétrica. Existem vários tipos de tensão alternada. A nossa, que estamos estudando, é a alternada da rede elétrica. Um instrumento, um equipamento que a gente pode utilizar e ver como se comporta o fluxo de elétrons, certo, é o osciloscópio. Então, a gente, aplicando o osciloscópio na tomada da nossa casa, na tomada da rede elétrica, com a ponteira chamada Y, uma na fase, outra no neutro, vamos observar um fluxo de elétrons variando com o tempo de forma que se chama a tomada senoidal. É uma função seno, uma função trigonométrica, ela se compara a ela. Então, na tomada, a voltagem da tomada é chamada tensão eficaz, 220 aqui no Recife. Então, mas ela não é constante, ela varia de valor e sentido. Valor porque ela vai de zero a 310 e volta a zero, vai a 310. Então, ela fica variando 60 vezes por segundo que a frequência. Então, temos que a voltagem de pico, que é o máximo que vai ter, é a tensão eficaz vezes 1,41 no rádio de 2, que é aproximadamente 310. Ou a voltagem total de 620 volts, pico a pico, pp, que é o dobro, certo? Mas lembre-se, essa tensão, essa variação é 60 vezes por segundo, que é a frequência, mais, em média, 220 volts. Correto? 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 Obrigado.